Bom dia a todos os colegas aqui presentes na casa. Cumprimento a mesa em nome do presidente E.I. Exercício, deputado Eliton. Cumprimento toda a imprensa, todos os funcionários da casa, todos os nossos ouvintes. Gostaria de vir aqui falar um pouco sobre um outro tema, segurança pública. Todos sabem que segurança pública é um desafio não só para o nosso Estado, mas para todo o nosso país. Segurança pública é dever do Estado, todos nós sabemos disso. Mas que muitas vezes os nossos municípios dão todo o apoio necessário, principalmente o município que fica tão distante como o nosso. E aqui eu queria fazer um agradecimento ao governador Carlos Brandão, ao coronel Paulo Fernando, por tudo o que tem feito e alguns pedidos atendidos ali para a nossa cidade de Balsas. E também agradecer o quarto BPM daquela cidade. Vou citar aqui algumas indicações. A primeira delas é a ida do CTA para aquela cidade, o Centro de Tático Aéreo. Aqui é preciso frisar que o CTA tem sido feito em parcerias. Temos tido a ajuda do nosso prefeito doutor Eric, do judiciário, para a construção do heliponto. E o nosso governador Brandão disponibilizando a aeronave e o efetivo. E assim, com parcerias, a gente vai ter esse ganho que eu me orgulho muito de ter indicado e que vai ser muito bom para a nossa cidade de Balsas. Porque além de auxiliar na segurança, muitas vezes o CTA, às vezes o helicóptero faz até um auxílio na saúde também, levando pacientes devido à distância geográfica da nossa cidade para a Imperatriz e para São Luís. Queria agradecer também pedido feito e também viaturas novas, motos novas, tanto do governo do Estado por quarto BPM, como de vários parlamentares também ajudando na Guarda Municipal, no efetivo da Guarda Municipal de Balsas. Queria agradecer também pelo curso tático que o nosso coronel Paulo Fernando enviou também para ser feito ainda esse ano, um pedido meu, juntamente em parceria com a Prefeitura. Demos todo o apoio, foi feito esse curso tático lá. E também pela primeira vez na história da nossa cidade, a Cavalaria do Estado foi a brilhantar os nossos festejos de Santo Antônio. E eu tenho certeza, gente, que assim a gente sabe que aos poucos vamos melhorando a segurança da nossa cidade. E o que agora o meu novo pedido, já feito há bastante tempo, eu tenho certeza que vai ser atendido, vai ser um número, aumentar o número de efetivos para o quarto batalhão. Eu tenho certeza que muito em breve, após o treinamento, já foram chamados concursados, e após esse treinamento, o governador Carlos Brandão, o nosso coronel Paulo Fernando, vai atender mais esse pedido para que a gente cada vez melhore a segurança pública. Porque eu tenho certeza, que não só eu, mas todos vocês sabem, que segurança é um desafio. Balsas é a cidade que mais cresce no Maranhão. E segurança, até nas pequenas cidades, a gente sabe que a violência está aumentando. E quando as cidades estão crescendo, essa violência aumenta. Mas eu quero aqui parabenizar, porque a gente sabe que a violência é um problema, que não podemos responsabilizar os nossos PMs, as nossas guardas, que fazem um trabalho brilhante. Eu tenho certeza que todos os deputados aqui sabem da seriedade do coronel Paulo Fernando, a frente ali daquela pasta. E dizer que a gente sabe que existem muitos outros problemas, principalmente problemas relacionados às drogas, que geram e aumentam a violência em todas as cidades, não só do Maranhão, como do Brasil. Mas aqui queria dizer que eu tenho certeza que juntos, em parcerias e com esse coronel, que eu tenho certeza que quem conhece, que já esteve aqui nessa casa com a gente, tem feito o que pode para melhorar a segurança, não só da nossa região, como do nosso Estado. E aí aproveitar esse tema de segurança e falar um pouco também que ontem foram chamados mais guardas através de um concurso para a Guarda Municipal de Balsas. Já são 99, praticamente 100 guardas municipais. A gente praticamente dobrou o efetivo da guarda. E eu fiquei muito feliz do nosso prefeito, doutor Eric, destinar parte desse grupamento da guarda para otimizar, trabalhar em parceria com a Patrulha Maria da Penha, que já existe na nossa cidade. Para trabalhar junto, destinar um grupamento dessa guarda, desses novos efetivos, para ajudar no combate ao feminicídio na nossa cidade, na nossa região, que é muito grande. Como vocês sabem, a gente defende muito essa causa da mulher. E eu tenho certeza que a Patrulha Maria da Penha faz um excelente trabalho na nossa cidade. E esse reforço da guarda, essa parceria, só vai aumentar mais esse reforço na nossa cidade. E para concluir, gente, aqui as minhas palavras, eu viria aqui hoje, né? Desde ontem que eu já mudei um pouco a pauta da saúde de Balsas. Mas como ficou muito em pauta esses últimos dias a saúde de Balsas, eu queria finalizar minhas palavras dizendo que talvez um grande expediente não daria para eu falar dos avanços da saúde de Balsas nesses últimos sete anos e meio. E hoje, infelizmente, eu não vou ter tempo para utilizar um grande expediente. Mas eu queria dizer, hoje a minha colega deputada Andréa Rezende não está aqui, mas vai ouvir, com certeza vai saber, eu queria dizer para vocês que aqui é uma casa democrática e que a gente tem que respeitar as opiniões dos colegas, embora discordamos. E eu vou sempre respeitá-la, respeitar a sua opinião, que acredita que não houve avanços na gestão doutor Eric Celso Henrique na saúde de Balsas nesses últimos anos. A gente tem que respeitar a opinião dos colegas. E talvez o mundo de Alice na saúde, para a deputada Andréa, para o seu marido, o ex-deputado Estênio Rezende, para o seu pré-candidato Alain Damarisol, seja o retorno da Secretaria de Saúde nas mãos da sua família. Realmente eu discordo, eu discordo disso. E eu acredito que nós não vamos entrar nesse entendimento. Eu considero a gestão doutor Eric Celso Henrique, a melhor gestão, não estou desmerecendo ninguém, que teve nos últimos tempos naquela cidade. Mas eu tenho que respeitar a opinião de outros colegas que não concordam com isso, especialmente a deputada Andréa Rezende. Então eu respeito a opinião dela, embora discorde. E, como eu já disse aqui também antes de ontem, não vai ser nem eu e nem ela que vamos fazer o julgamento se essa gestão deve ser continuada ou devemos voltar ao que eram as gestões anteriores na cidade de Balsas. Deputada Viviane. Quem vai... Só um minuto, deputado, só para eu concluir. Quem vai fazer esse julgamento é o nosso povo, o povo de Balsas. Então eu encerro as minhas palavras dizendo isso, falando... A minha pauta foi segurança, mas dizendo para vocês que eu continuo afirmando aqui com muita propriedade, só mais um minuto, com muita tranquilidade, que eu tenho certeza que Balsas avançou muito, não só na saúde, mas em todas as áreas. Muito obrigada. Deputada, só para eu fazer um breve à parte, Os colegas costumam dizer que eu sou muito cuidadoso com as palavras e procuro sempre ser muito, o máximo possível educado, mesmo na divergência. Mas V. Exª me supera. E V. Exª consegue ainda agradecer o governador por essas razões pelas quais V. Exª falou aí na tribuna. Eu confesso que não sabia. Mas sem entrar no mérito desta questão, é só para informar que eu estou hoje representando, junto ao Ministério Público de Balsas, pedindo que passe a acompanhar, que instaure o inquérito para acompanhar o que está ocorrendo no hospital regional. Porque aquilo é grave, o hospital praticamente parou de funcionar. E, deputado Antônio Pereira, V. Exª, que é médico, também é médico, imagine só uma cidade com a importância, com o tamanho de Balsas, com a importância regional, as mães agora, que precisam de um cuidado a mais, têm que ser transferidas para a Imperatriz ou outra unidade. Hoje mesmo vive o depoimento de uma mãe que não sabia sequer para qual unidade seria transferida. É isso que está acontecendo, deputado Antônio. Imagina uma mãe que está com... Talvez precise de uma UTI e que não sabe para qual unidade vai ser transferida. É essa a situação. Por isso, hoje mesmo, eu protocolarei na promotoria de Balsas e tentarei fazer um contato por telefone para pedir que o Ministério Público, como fiscal da sociedade, tome as providências. Obrigado por me conceder a parte, deputada Viviane. Com todo o respeito, deputado Otelino, que tenha uma sua pessoa, eu queria aqui dizer o que já disse também antes de ontem, que esse hospital, o Hospital Regional de Balsas, funcionou, ele foi inaugurado em setembro de 2017 e ele funcionou por muito tempo, muito bem, ganhando até prêmios, tanto na gestão do ex-governador Flávio Dino, como a parte da gestão do nosso governador Carlos Brandão. Que eu repito, eu tenho certeza que não deixa de mandar recursos para manutenção daquela unidade. Repito aqui, e o que acontece lá, que já aconteceu, que na saúde municipal de Balsas, é uma falta de administração da gestão local que o governador de boa fé entregou para algumas pessoas comandarem a direção daquele hospital. Então, foi uma cascata de problemas, porque a gente sabe, eu tenho certeza disso, e conversei muito com o secretário Tiago Fernandes, na segunda-feira agora, e eu tenho certeza, ele me garantiu, que todas as providências serão tomadas. Mas é preocupante, porque eu acredito, que por mais boa vontade que o nosso secretário e o nosso governador tenham, eles têm 217 municípios para cuidar. Eles não têm como estar todo dia olhando como está a gestão do Hospital Regional de Balsas. Então, aqui, eu faço essa defesa, porque não teve, é lógico que eu não tenho acesso a este hospital. Eu tenho que vir aqui, eu colho as informações. E tenho que vir aqui, em São Luís, para ligar para lá, para saber, para eles constatarem realmente se aquele problema está acontecendo. Então, eu quero fazer a defesa, eu tenho certeza, que o secretário Tiago vai estar mais atento lá, cobrando mais ainda daquela gestão, mas eu não tenho nenhuma dúvida que até agosto, esses problemas vão estar saneados, como ele me disse. Muito obrigada. 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 Obrigada.